Ah, o que é que te deu para, de repente, tu começar com essa cena dos bífos com o Tiá Opsky? Olha, vou ser claro, isto já vai haver clipo para todo lado, não é? Bora, com títulos falsos. Ah, mano, só foda. Eu já fazia react aos vídeos do Tiá Opsky, a gozar. Não só o do Tiá Opsky. Sim. Há que tempos, mano. Há boé, meu. Sempre fiz, mano. Eu tinha, tipo, eu jogava Minecraft, eu tinha em stream, tinha um monumento de opsky que era em forma de pizza, mano. Ok. Eu sempre fiz, eu sempre cozei com a malta, mano. Qual foi a cena? Eu acho que, eu acredito, eu já não falava com o Tiá a caralhos. Há meses, mano, já não dávamos há meses, mano. E o Cardoa sabe, já não dávamos há meses, mano. Ele, eu sinto que aquilo foi, tipo, ele viu ali o momento, mano, para pegar naquilo, estás a ver? E passar para a net que deixaram de falar quase por minha culpa, por causa da react. Ah, deixaram-nos, oh, mano, ele diz que, Ah, sinceramente, já nem me dou, foi qualquer coisa, já nem me dou com o Ruben, que eu nem sequer vi o clipe, só me disseram, para teres noção. Ah, eu já nem me dou com o Ruben. Não curti nada das reacts, a dizer que eu não gasto 80 euros nos vídeos. E eu, tipo, mano, acaba uma amizade porque eu disse que não gastava 80 euros num vídeo, mano. Ele podia simplesmente ter vindo, tipo, caso fosse isso, caso ele ficasse fudido, que eu acredito que nem foi por isso, mano. Ele simplesmente estava ali, parecia que estava à espera de um pretexto para tirar a razão de nós deixarmos-nos de falar, mano. Que não foi naquele momento que nos deixámos de falar. Ele já não me convidou para o aniversário, já foi antes disso. Ou seja, já, as coisas já não estavam certas antes. Só que o que fez para ser é que deixou de se estar comigo a partir daquilo, mano. Ao menos aposto que... Foi por causa da minha react, mano, que eu disse que ele não gastava 80 euros num vídeo. Eu aposto que davas uma melhor prenda que o excêntrico. Pá, eu não dava, provavelmente. As prendas do excêntrico são top. Eu não dava. Eu só estou a dar camisolas e o caralho aos pés. E o que é que o excêntrico faz? Pega aqui, tinha aqui 40 paus. Eu vinha-te a fazer isso também a ti. Eu também te vinha a fazer isso, não sei porquê. Em todos os aniversários, se for os chavales... É guita. Mano, é a prenda mais fácil, mano. É o que é. Olha lá. E ao vir, ó. Venha, venha para cá. É uma boa prenda ali que já... Ou então não é. Dar prendas ao Tiago é muito fodido, mano. Dar prendas a alguém que pode ter tudo, é fudido surpreender aquela pessoa, mano. Tem que ser algo boas que significam. Pois o que tem intenção, né? Ah, mano, isso não é dependente de se a pessoa tem tudo ou não. Mas o Tiago é uma pessoa que liga a uma boa prenda. Ah, é? Sim, tens que ter uma... Não pode ser... Não tem que ser cara. O Tiago tem que ser uma prenda tipo pensada. Realmente é uma prenda fixe, estás a ver? Tipo o Jaime Jalho, por exemplo, um porta-chaves com uma fotografia dele com o carro. Tipo qualquer coisa que realmente foi pensada, estás a ver? Que teve o trabalho. Ah, ok. Ele liga a boa é isso. Ele liga a boa é isso. Nada a julgar, capítulo. Sim, sim, sim. Ele liga a boa é isso. Sim, sim. Sim, uma coisa é dizer que só quer prendas caras ou outra coisa é dizer com significado. Sim, sim. Significado faz sentido. É fudido a lhe uma prenda. É fudido. Mas imagina, já lhe deste alguma prenda que ele liga que merda. Estás a dizer isso, mas não é porque já viste isso acontecer. Acho que não. Não dou prendas a ninguém, mano. Mas já testemunhaste-se não. Já testemunhei isso. Pá, foi mais tipo... Pá, ou seja, esta ano é que tem que se esmerar. É tipo isso, estás a ver? Não disse diretamente... Eu também vos dava. Dá, 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 dá. Ou menos isso. Sim, sim, sim. Deu mais a mim que eu a ele. Sim, é óbvio. Sim.